Aqui então meus livros sobre Michael Jackson, eu tenho quatro livros na verdade, aqui só tem três, eu tenho o meu amigo Michael, que está ali na minha estanda e eu não consegui tirar ele. Então esse aqui chegou, os três chegaram para mim essa semana, esse aqui é o tributo a Michael da revista Life, é um retrato em fotos sobre a vida dele, muito lindo esse livro aqui, incrível, fotos lindas demais sobre a carreira do Michael. Contando e tal, fotos do tempo do Jackson 5 e tal, é muito bonito, olha só que fotos, cada vez uma foto mais linda que a outra. Então nessa, a homenagem que a revista Life fez para ele, é uma revista americana e daí chegou aqui no Brasil em forma de livros. Esse aqui é considerado uma das melhores biografias da vida dele, que é a magia e a loucura, considerado por muitos fãs um dos relatos mais incríveis. Esse livro foi lançado em 2004, na época dos escândalos de abusos sexuais, das acusações de abusos sexuais a ele. Então tu dá aquela foto dele que ele está bem triste e abatido ainda. E é bem comprido o livro. Esse jornalista aqui, ele era, se não me engano, amigo dele. Então era, mas diz alguns fãs que tem, eu não cheguei ainda a ler ela, mas diz alguns fãs que tem uns, algumas coisas meio contraditórias sobre a vida dele aqui e tal. Então é boa, considerado uma das melhores biografias dele, mas não dá para confiar 100%, né? E essa aqui, que eu comprei TV Rejun também, o Rei do Pop, muito legal e muita foto, muito bonita também. Achei incrível ela também. Quanto a mais do básico, né, e tal, mas tem foto muito linda, foto exclusiva da revista Life também. O pai dele, o Joe, a mãe dele, a Catherine e os irmãos, na época dos Jaxons Five. E tem muitas fotos, né, contando, fotos lindíssimas também sobre a carreira dele. Lindo demais também, esses três aqui, ótimos livros sobre o Michael e o que eu adquirei. E aí E aí E aí E aí